Ok, ok, agora aquele giro dos famosos. Veja, o que a Viviana Araújo vai fazer depois do escândalo do vídeo na internet? Valesca Popozuda recebe uma nova declaração de amor. Apaixonados! Na noite de ontem, o namorado de Valesca Popozuda se declarou para a cantora. Ele mostrou que está muito apaixonado e fez uma declaração de amor na internet. Diógenes Davi postou uma foto dela rindo durante um jantar romântico dos dois em um restaurante e escreveu na legenda Eu amo o sorriso da mulher que eu amo. Viviana Araújo ainda não conseguiu ir à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para registrar a ocorrência referente ao vídeo que acabou sendo creditado. A advogada da atriz Regina Notini falou a um site que ela está aguardando a liberação da TV Globo para resolver o problema, pois o ritmo de gravações de Império está intenso. E segundo a advogada, um problema pessoal não pode intervir na novela e na carreira dela. Viviana está preferindo não falar e, segundo sua advogada, o momento é de se resguardar. Depois da confusão com a bailarina do Domingão, Angela Souza, a vida do ex-BBB Yuri aos poucos vai voltando ao normal. Hoje ele postou um vídeo de sua volta aos treinos de boxe. Na legenda, ele escreveu Treino de boxe com o mestre Niltinho Freitas. Vale a pena conferir o trabalho incrível desse cara que faz parte da história do boxe no Brasil. Até a próxima. Tchau.